Bom pessoal, acabamos de convocar mais 150 policiais militares, reforçando a nossa segurança. Nomeamos também 66 novos servidores efetivos do Detran e 27 professores da UEMA. Semana passada, tínhamos nomeado mais 5 servidores da UEMA Sul. Lembrando que essas nomeações estarão sendo publicadas hoje, dia 22 de maio, no Diário Oficial. Com isso, nós vamos ter uma melhor prestação de serviço à população.